Não se vá Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separado ponto a ponto Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão por muito amor De novo a vida Vamos começar Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar Esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você Não se vá 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 De Inverno